Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. A vaca foi R$6,500, as ovelhas foram R$6,300, mas teve o frete, aí ficou R$25,00 ovelhas com uma rã. Eu já botei ali naquela ruma ali, olha. Queria para mim ver o resultado daqui a um ano. Aí falta a ovelha da papada, que ela está com anemia muito forte, eu dei remédio ontem, vou dar agora de novo. Bota a faca ali perto dele, tá aí sua faca? Tá ali, ô. Pega ali, Vitor. Aqui, Vitor. Aí essa aqui, gente, está com anemia muito profunda, aí eu estou dando remédio a ela, vou dar agora de novo. Pronto, aí, essa aqui agora, Flávio. Marraia nela e vou pegar a injeção para aplicar nela. A anemia, gente, dá através de verme. É, falta de nutrientes, essas coisas. Aí, tem, tem, como é que chama? Tem verme, quando chove, aí cria esse mato em veiro assim, ó, no chão. Aí tem muito verme na folha. Então já está mais perto do que o outro lado? Está mais perto do que o outro lado. Ela estava meio triste. Ela está triste ainda. Mas está mais perto, né? Estava correndo ali do mato. Aí vou pedir que quando tu amarrar aí, que tu mostre o olho dela, Vitor. Deixe-se, ele tá na lá, Vitor. Ela abre o olho dela aqui, Fá, para mim, Vitor. Não corte logo a corda aí. A gente segura ele, ó, abre aí, Vitor, o olho dela. Ó, gente, ó, fica logo branco, ó. Isso é anemia. Aí dá ferrão B12. Eu comprei uma vitamina com ferro. É ferro, mas já vem com a vitamina D, então eu não sei o que marca é, não. Segura aí. Aquele potinho maior, Vitor, pega lá. Ó, gente, essa marca aqui, foi o que o rapaz disse que é boa. Tira o dedo do meio, Fá. Assim que é... Olha... Vou ler aqui o nome aqui. Pronto. Aí, Pabllo, que tinha cabra... Minhas ovelhas sempre morriam. Pode botar a farra agora. Pode encher. Minhas ovelhas sempre morriam quando tavam com a cabeça assim. Aí ele foi decidido. Aplica as 5 ml durante 5 dias seguidos, se a ovelha for grande. Se for pequena, 4. Se for menor, 3. A ovelha tem que ser 5 dias seguidos. Aí eu fiz isso, minhas ovelhas ficavam assim, morriam de gelo. E lá pra cá, escapou. Não, não... Só tem que perder uma, porque eu viajando demais, não... Teve uma marranquinha, enxurou a cabeça e eu dava um dia, outro não. Dois em dois dias, ela faleceu. Ela morreu. Aí tem que ser todo dia. Durante 5 dias. Mas se fazer isso, procuro veterinário primeiro, pra não dizer. Eu fiz na minha e deu certo, né? E o Pablo é acostumado. Só 4 ml, porque esse bicho tem uma vitamina mais forte. Não vou dar mais de 4, não, viu? Pronto. Traga pra cá pra aplicar isso. Pronto, eu já apliquei. Ó gente, não aplique mais surdo do jeito que eu faço, não. Só tô dizendo, porque... Vamos perguntar, foi o que tu fez? Como é que tu fez? Eu tô dizendo que eu faço assim, porque vem dando certo. Mas vocês, antes de fazer, vocês perguntam ao veterinário de onde vocês moram. Porque o certo... Tudo que eu faço, eu pergunto ao veterinário. Aí eu pergunto a eles. Ei, o que é bom pra isso? É... No caso aqui em Saldado, tem... Quatro veterinários. Aqui eu pergunto a eles. O que é bom pra isso? O que é bom pra aquilo? Pergunta tudinho. E aí vocês perguntam de vocês. Se pode ou não. Cada um tem um pensamento. Esse que me ensinou isso aqui, não é veterinário não. Mas é um especialista em cabra. Cabra leiteira. Depois, solta ela, Flávio. Pra ela empantar as outras. Depois nós... Vamos deixar ela aí, pertinho, né? É. Nos outros, logo. Aí depois vai botando mais. Viu, dá pra lá... Pra ouvir ela sair... Não, bota tudo pra comer, vi. Tudo, 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 tudo. Ó gente. Antes que digam. Que baixo da garoba furam. As tripas das oveiras. Tudo porque os povos dão demais. Tudo demais é veneno. Se der pouquinho. Agora se der muito. E ela em jejum. Comer baixo da garoba. Até possa ser que fura. Mas nunca vi falar que fura não. O povo fala. Mas eu nunca vi não. Mas você está 1 time. Que piorou. Ha, foi por favor. ROLAND givea. Mãe! 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 Eita amassado rindo! Ele nasceu, mas saiu e buscou os da outra. Ponto, eu vou até lá no chiqueiro malveia preta. Essa é a que está mojadona, gente. Ele não fez Ubra ainda. Já sei lá. Não sei nem quantos meses tem. É a que está mojada do Neloro Gunguzerá que tem aqui. Porque só tem ele de garrota aqui. É toda largura. Ele não fez Ubra ainda. Seja, sem. Seja, sem. mudou o pelo sei 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 eita pequenininho veia tudo marcada com a cordinha na mão Vocês vão ficar mais dispostas mesmo daqui uns 15 dias. Os caras que estudam, dizem que a anemia dá através de pasto novo, babuja, pumenterra. E ovelha só come com a boca enfiada na terra, ela pega um pezinho de cabinho pequenininho que um animal grande não consegue, ela vai, arranca, engole com raiz, terra e tudo. Por isso que dão muita anemia. Outros dizem também que é falta de nutrientes, aí esfraquece o sangue também, dá anemia. Cada um que diga uma coisa, eu mesmo só faço o que eles dizem. Aí vocês que entendem vão dizendo o que é que provoca anemia, vão dizendo o que provoca verme. Não só pra mim, sabe gente? Mas pra muita gente que tá começando a criar agora, quando ver os comentários, vai aprendendo com vocês que estão ensinando aí por trás. Agora quem for escutar, que tipo eu vou escutar, analise bem, porque às vezes tem cara que bota coisa por brincadeira, não faça tudo que eles botam não. Então, se você tiver alguma opinião boa, você vai consultar o veterinário, se aquilo que ele diz faz sentido. Porque os veterinários estudam e sabem o que estão dizendo. Ó, essa amarrão aqui ó, tem 7 pra 8 meses essa amarrão ali. Puta essa daqui ó, ela ficou com a cabeça bem inchadona essa. Olha os burrigos dela agora ó, eu fiz o ciclo que ainda estou fazendo com aquela da lei. E ela ficou boa, essa dali é a magrinha, mas tá se recuperando. Já mediquei ela hoje. Fui, fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.